Mas, Luciano, há quem case de novo 60 anos depois da primeira cerimônia? Há quem case todos os anos, mas sim, com certeza a renovação de votos, as bodas que a gente chama, é uma coisa que é comum acontecer, acho importante, ou seja, principalmente se conseguir chegar com 60 anos de casamento juntos, tem que comemorar. Então, a gente tem um exemplo aqui muito legal, que é uma bodas de 60 anos, que obviamente teve toda a parte da celebração, etc. da cerimônia, mas coincidentemente ele tinha pedido ela em casamento na Itália, em Roma, há 60 anos atrás. Então, a gente reproduziu nessa festa o local do pedido de casamento, que foi a Fontana de Treve. E a Fontana de Treve com toda a sua particularidade, a praça onde ela está, e a gente fez como se fosse um grande almoço ao ar livre, só que num ambiente fechado, onde você consegue reproduzir através da tecnologia, da plotagem, enfim, todo o contexto da praça da Fontana de Treve. Eu acho que a grande sacada hoje dos eventos não é você literalmente só fazer uma festa, é criar uma experiência para quem está na festa, ou seja, realmente fazer o evento ser um momento diferente na vida. Então, acho que esse é o ponto. E sem dúvida nenhuma, quem teve a oportunidade de vivenciar esse dia, ou seja, uma bodas, que já é alguma coisa totalmente emocionante, com 60 anos, e poder ter um pouquinho da Itália aqui junto, sem dúvida nenhuma, é muito especial. E a gente, reproduzindo cenários, a gente sempre vai contar a história dos noivos. No caso, por exemplo, uma noiva que foi pedida em casamento em Paris, e queria reproduzir a ideia do local onde ela foi pedida em casamento, no caso como esse, por exemplo, em frente ao Louvre. Ou seja, com a pirâmide do Louvre sendo a pista principal, ou seja, tudo o que tem direito dentro de uma festa maravilhosa reproduzida em um local. Óbvio, esse é um casamento temático. Foge completamente do escopo de um casamento clássico. Mas é, mais uma vez, um casamento onde você revive a experiência de estar em Paris. Exato. Outra grande estrela do casamento são os bolos, né? A primeira estrela de um casamento é a noiva. A segunda estrela é a mesa de doce. E o bolo, obviamente, compõe essa grande brincadeira. Sim. Esse bolo, por exemplo, é um bolo, acredito que tenha sido um dos maiores já feitos até hoje, tinha três metros e meio de altura, mas há outros noivos que ousam um pouco mais. Por exemplo, você pode imaginar o que é um bolo de um metro e cinquenta de altura, todo em gelo. E como fazia para servir? Não servia. Na verdade, ele tinha vários copos que ficavam todos eles dentro da estrutura de gelo, e os noivos, ao invés de repartir o bolo, repartiam os drinks, como se fosse o primeiro grande brinde após casados. Que interessante. Então, assim, tem essa brincadeira também. Você pode brincar, às vezes, com um elemento tão tradicional como o bolo, mas trazer exatamente uma brincadeira na hora de fazer diversão na pista. Agora, esse tipo de brinde deve sair caro, né? Quanto custa um bolo desse tipo? Ou quanto pode custar? Olha, Gustavo, você tem que imaginar que um trabalho de flores de açúcar, até um pouco parecido com o que você viu aquele dia, demora, às vezes, seis meses para ser feito, né? Depende do tamanho, da complexidade. Ou seja, são muitas, dezenas de pessoas trabalhando em cima disso, né? Ou seja, a confecção, às vezes, de um bolo, que pode variar de vinte a cem mil reais. Ou seja, realmente, é um trabalho muito manual. Como eu falei, um bolo de três metros e meio... Gente, cinquenta pessoas trabalhando todos os dias para poder executar em seis meses um bolo. Então, é uma loucura, uma loucura. É realmente... As pessoas têm que entender a grandeza, exatamente, desses casamentos. Mas o que, efetivamente, a gente dá de emprego, realmente consegue fazer com que várias pessoas estejam aí participando desse processo. Mas há casamentos, então, que ao invés de uma festa, na verdade, tem três festas dentro de uma? Mais ou menos isso. Ou seja, você vai passando pela festa e você vai tendo a oportunidade de enxergar três ambientes completamente diferentes, contando a história dos noivos. Esse casamento, especificamente, as pessoas entravam por uma área onde ele tinha um grande entrosamento de linhas. Essa área representava a palavra encontro, ou seja, o momento que eles, literalmente, se fundiram. E essas linhas, elas se fundiam, dando esse ambiente branco, preto, etc. A segunda parte dessa festa é o que a gente chamava de florescer. Ou seja, o casamento aconteceu, o amor floresceu. Então, aqui, a gente tinha, já, uma coisa completamente diferente, com tons mais escuros, mais pretos, etc. E uma riqueza de flores era exatamente a segunda sala do casamento. E aí, a gente ia, então, para a terceira área, que era a área celebração. Ou seja, o encontro de todas as cores com muita alegria, no sentido dos tons escolhidos. Mas uma festa que envolve grande tecnologia também. As festas que envolvem tecnologia, elas têm o poder de serem alteradas, na medida que o tempo vai passando com o convidado. Enfim, a festa começa de uma forma e ela termina de outro jeito. Então, essa era uma festa que tinha um tom muito clássico, inicialmente, na hora que você chegava. E na medida que o sistema ia sendo ligado, o time code, que a gente chama, você tinha ali uma outra festa. Então, não é só três elementos, mas é um twist, uma brincadeira de mudança durante todo o decorrer da festa. Quanto mais se aquece a festa, as cores também vão se aquecendo e o ambiente vai sendo alterado completamente. Como aqui a gente tinha muito LED, muita projeção, com a LED e a projeção a gente consegue alterar completamente a estética do ambiente. E esse é um casamento que também marcou bastante a nossa história, principalmente pela riqueza de detalhes. Ou seja, às vezes, o que se investe em tecnologia é mais do que se investe em flor, por exemplo. O que se investe em cenografia é mais do que se investe em flor. Então, o céu é o limite nesse sentido, na medida que os noivos querem fazer o investimento. Não sei se você sabe, mas assim, para poder fazer um projeto como esse, de cenografia, de decoração, dentro de um contexto, que seja a decoração, você às vezes tem 20 fornecedores envolvidos. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas quanto se gastou nesse projeto? Pode ser uma cifra grande, numerosa, mas efetivamente são quantas pessoas, quantas empresas envolvidas nesse processo. Às vezes 20, 25 empresas. Esse casamento, por exemplo, é um casamento que a gente está falando disso. Ou seja, é muita gente envolvida no processo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.